Presta atenção porque agora eu vou falar desse super lançamento que é um grande sucesso de vendas aqui no Ipiranga pra você morar a 350 metros do metrô Sacoma, é realmente imperdível, quinta do lago, lançamento e ainda você que quer investir, seu primeiro apartamento, vai fazer faculdade de repente? Pertinho do metrô. É muito do lado, agora é o seguinte, o sucesso é tanto que o de dois dormitórios 100% vendido. 100% vendido, acabou tudo. Agora você vai encontrar estúdios e olha, tem uma metragem incrível, muito bem distribuído, de 33 metros quadrados e tem com ou sem vaga, tem varanda também, infraestrutura pra ar-condicionado e o preço tá inacreditável, Paulo. Com vaga de garagem R$ 264 mil e sem vaga por R$ 230. E sabe o que é bacana? Aqui tem muita facilidade pra você pagar. Só pra você ter uma ideia, vai ser entregue em julho de 2023, você tem dois anos aí pra entrega e 30% de fluxo de pagamento até a entrega. Até a entrega e a diferença é 70% financiado por qualquer banco. Qualquer banco pode financiar. Qualquer banco. Então olha, vem conversar com eles, vem conhecer o decorado, os corretores aqui de plantão e ainda assim tem lazer pra você que é completo. Piscina adulta e infantil, tem academia, salão de festas, churrasqueira, tem lavanderia coletiva, quadra poliesportiva, bicicletário, entregue tudo equipado e decorado pra você. Então anote o endereço e vem conhecer na rua Rua do Lago 237 Piranga E pode mandar mensagem no WhatsApp também, que é o 973 20 9129 Realização Tropical Vendas FGI É isso aí, então vem conhecer a quinta do lado.